Olhe bem nos meus olhos, eu preciso que você me responda uma coisa. Você está pronto pra essa conversa? Bom, meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui de Blocks Fruits. E hoje a gente tá aqui pra falar um dos assuntos mais polêmicos dentro do Blocks Fruits. Raça V4, ou Raça Awakening, como você preferir chamar. Que não é novidade pra ninguém, a Update 17.3 chegou. E com ela, diversas novidades, aonde nós estamos aqui matutando pra tentar desvendar todas elas o mais rápido possível. Mais uma dos puzzles, né, como eu posso explicar, um dos labirintos, dos enigmas mais complexos que a gente ainda não conseguiu resolver, é sobre as raças Awakening, né. Existem seis raças aqui dentro do Blocks Fruits. A raça Minky, Skypiano, Sharkman, Gol, Cyborg e Humano. A gente não pode esquecer dela, né. A menos importante, mas a gente não pode esquecer dela. E todas elas têm três variáveis. A V1, a V2 e a V3. Todas as raças V3 têm um ativo, seja ela... Enfim, qualquer uma das seis raças tem um ativo. No caso eu tô de Sharkman aqui, então eu consigo ter esse ativo que me tem diversas vantagens. Cada raça serve pra uma coisa, tem um específico. Tipo o Minky te deixa mais rápido. Enfim, é só você procurar aí sobre cada raça que você vai ter a sua resposta. E o que que todo mundo quer nesse exato momento? Descobrir como resolve esse enigma. Como se desperta uma raça. E eu trago uma triste notícia pra você. Atualmente não existe nenhum jogador dentro do Blocks Fruits que saiba como despertar uma raça. E eu digo pra vocês que, mano, qualquer título, qualquer vídeo que as pessoas coloquem literalmente afirmando que estão despertando a raça é mentira. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Depois, posteriormente, eu tenho com certeza que os meus colegas aí, também a comunidade, porque eles estão todo mundo junto pra poder tentar descobrir como desperta essas raças pra V4. Eu sei que eles vão descobrir o mais rápido possível e isso logo, logo vai estar acontecendo. Mas, mano, eu hoje tô aqui pra falar pra vocês sobre a minha teoria e o porquê de que ninguém ainda descobriu. E também pra falar pra vocês a verdade que eu acho que está por trás de toda essa história. Bom, primeiramente, eu tenho que falar pra vocês alguns detalhes muito importantes. Existe um youtuber aqui dentro do YouTube que ele é um dos maiores youtubers de Blocks Fruits. Ele é gringo, o nome dele é Axior. Inclusive, tem até uma própria skin dele que eu posso estar mostrando aqui pra vocês se a gente for aqui na mansão Tartaruga e a gente vim aqui. Esse daqui, pra quem não conhece, é o Axior. Ele, basicamente, lançou uma promoção que, basicamente, quem descobrisse como despertasse qualquer raça pra V4 ganharia 50 mil robux. Lembrando que é pra V4, tá? E, até agora, se eu não me engano, essa proposta ainda tá de pé. Porque ninguém ainda descobriu. E é um pouco estranho. Porque quando o Blocks Fruits atualizou, nós pegamos mais de 1 milhão de players ativo. Então, quer dizer que, se naquele momento pegou 1 milhão de jogadores, mano, deve ter mais de 2 milhões de pessoas jogando Blocks Fruits atualmente. Tipo assim, não no mesmo horário, mas, geralmente, devem ter mais de 2 milhões de pessoas jogando. E isso é um fato e a gente não tem que esconder. E, é estranho, se toda essa quantidade de pessoas jogam Blocks Fruits e ninguém até agora descobriu a raça Awakening, por que será? Será que é algo muito complexo? Será que ninguém conseguiu a resposta? Já que a gente teve a Soul Gitter e o pessoal descobriu. A gente teve a questão da Doug, como despertar a Doug. E as pessoas também descobriram. A Corsa de Katana também descobriram. E por que que sobre a raça, ninguém descobriu até agora? E é aí que entra a minha teoria. Só que antes, se você ainda não está entendendo o que eu estou falando, nada mais, nada menos do que existe algumas... um caminho a ser seguido. aonde algumas certezas e algumas pistas que a gente sabe e também que eu tenho certeza que é verdade. E aí a gente incrementa essa nossa teoria. Então, vamos lá. Basicamente, aqui no castelo, aonde a gente invoca o Rip Indra, aqui atrás tem um monumento, aqui atrás tem um mural, aonde você pode vir aqui falar com esse mural. E ele vai te falar algumas coisas. Então, foi o templo do tempo que senti. Esse lugar pode conter a chave para um poder maior. No caso, ele está falando aí lá do negócio. Mas você pode passar por um jogamento para conseguir dominá-lo. Poderes que envolvem o templo sempre funcionam melhor abaixo da lua cheia. Ok, talvez um dia nós possamos nos vingar. Existem várias teorias sobre o que está acontecendo aqui, porque o que acontece? Esse daqui atualmente é o rei selado, né? Então, todo mundo está tentando fazer esse quebra-cabeça do que está acontecendo. O rei selado, em teoria, que é um dos conspiradores aqui dessa série, é um dos ADMs do jogo. Então, eles estão criando a história própria do jogo que o rei selado é esse cara aqui. Tipo assim, ele é o My Game, que é um dos criadores do jogo. Mas aqui, no momento, ele está só como um NPC. Então, ele é o rei selado que está ali, mas o rei selado é o cara que está na pedra, porque ele está selado na pedra, porque o Hippie Indra prendeu ele ali, entendeu? Então, mais ou menos, essa é a história. E ele, basicamente, quando a primeira vez que você vai falar com ele, ele vai te passar para você ir em um lugar. No qual é e fica localizado em cima da grande árvore. Mano, praticamente impossível você, até hoje, nunca ter subido lá em cima. Se você não subiu, você vai ter que subir agora. E aqui em cima vai ter esse lugarzinho onde a gente, basicamente, tem essa força misteriosa, onde a gente pode entrar aqui. E aqui, a gente está no Templo do Tempo, onde todo mundo, e eu também acredito, que é onde nós resolveremos esse enigma. Aqui, se eu tentar falar, a gente vai sair daqui. Mas o que todo mundo está tentando descobrir é sobre essa bendita alavanca. Se eu caso, tentar aqui falar com ela e tentar mexer. Opa, deixa eu ver aqui. Ela vai falar que eu não tenho força o suficiente para isso. E, bom, vocês podem estar vendo que isso daqui, meu amigo, está protegido a sete chaves. Isso daqui, mano, ó, você pode ver que para cá não tem nada, mas para cá, ó, está defendido a sete chaves, mano. Ó, eita. E, basicamente, está falando que eu não posso estar lá. Então, eles fizeram algo muito bruto para você não tentar burlar. Porque, mano, existe como você pegar outras coisas aí no Blocks Fruits, burlando, é tipo pegar Black Lag V2, um monte de coisa, você consegue meio que bugar o mapa ali e conseguir. Mas, nesse caso, eles fizeram algo tão surreal que você não consegue estar naquele lugar. Você não consegue passar. Mesmo que eu bugue, mesmo que eu faça as coisas, eu não vou conseguir sair dali. E, bom, depois de ter explicado tudo isso para vocês e ter falado, eu chego à seguinte conclusão. Ainda não existe a raça V4 dentro do jogo. Peraí, João, como você está falando isso? Bom, isso não é uma verdade. Isso só são coisas que eu estou falando baseado no que eu vi e no que eu entendo por Blocks Fruits. Tá, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte. Uma coisa muito curiosa aconteceu. Já faz tempos, né, que a gente viu sobre as coisas que iriam sair na update 17.3. A gente sabe das coisas que mudaram. Tanto gráfica, tanto... Enfim, tudo, 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 tudo. Mas a gente sabe que essa versão vem sendo produzida há muito tempo. Eu, inclusive, já venho há meses trazendo vazamento de updates para vocês. E por que ela atrasou? Por que teve esse problema? Sendo que... Era em teoria, já estaria tudo pronto. Quando eles adiaram a update do Blocks Fruits para mais uma semana, eles colocaram lá os tópicos que estavam faltando. O que realmente estava faltando no Blocks Fruits. E um tópico deles falava sobre as raças. Onde eles estavam desenvolvendo... Eu não sei se é um ativo, tipo... Uma habilidade, tipo... A habilidade que você ganha quando você desperta a raça V4. Ou se era a maneira de você despertar a raça V4. E foi uma das últimas coisas as quais eles finalizaram. E até hoje, se você entrar no próprio Discord deles e foram lá... Eu vou estar tentando colocar uma pinte aqui agora para vocês. Vocês vão ver que essa opção ainda não foi riscada. Tipo assim, não que eles não tenham terminado. Pode ser que aquilo ali ele tenha esquecido e não tenha colocado. Mas foi uma das últimas coisas que eles estavam mexendo antes do update. E eles adiaram mais uma semana. Que foi algo estranho, que deixou todo mundo muito chateado. E até mesmo eu, mas esse não é o intuito agora do momento. Se a gente tem essa teoria em que eles não tinham terminado... No dia do update, no dia que eles atualizaram, eles também atrasaram. Então talvez não tinha algo pronto. E entre adiar mais uma vez, o que era mais fácil? Eles, basicamente, ocultar algo que no caso eu acho que é a raça V4. Eu acredito que a raça V4 ainda não está 100% pronta. Eles esperaram um tempo aí para poder lançar. Obviamente que eles vão dar um shoot down no jogo e não vão falar nada. Eu acho, né? Eu acho. Pode ser que eu esteja errado, tá? E eu queria saber se você concorda também com essa minha teoria. Até porque o mesmo youtuber que fez a promoção... Se caso você descubra como desperte a raça V4, você ganha 50 mil Robux... Ele disse que já havia conseguido, né? Ele disse que só estava editando o vídeo, que faltava alguma coisa. E ele já faz dois, três dias que ele disse que ele iria postar o vídeo. E, meu, a gente sabe que o vídeo requer uma edição. Tem que ter uma coisa trabalhada nele. Mas por que até agora ele ainda não postou nada? Será que ele está segurando algo aí ainda para poder mostrar? Eu acredito que sim. Acredito que talvez o pessoal, tipo, o próprio pessoal do jogo falou, calma, dá uma... Ou se ele descobriu, realmente... Eles estão deixando outras pessoas descobrirem. Mas tem algo muito estranho. Porque até agora não existe um vídeo, um vídeo, uma pessoa que não descobriu nada. Sendo que, mano, quando teve a raça Awak... A Dog Awakening, alguém soube e foi lá e ensinou para a gente. A Cursed Dog Katana também. Então por que agora a raça, ninguém sabe nada, ninguém descobre nada e ainda continua o mistério? Bom, são essas perguntas que eu também me faço. Mas eu acredito toda nessa história. Porque, para mim, não tem explicação nenhuma. Se ninguém até agora descobriu, e olha que tem pessoas que estão quebrando a cabeça todos os dias. Já tentaram de diversas formas, de diversos jeitos. A gente sabe um caminho. Mas como ainda ninguém sabe. Inclusive, já teve até gente que entrou de script lá e viu que o negócio das raças estão lá. Então eu me pergunto. Será que realmente a raça V4 está no jogo? Será que eles estão escondendo alguma coisa? Bom, a minha teoria está avançada. E eu quero saber de você. O que você realmente acha.